Boa tarde, pessoal. Professor Juliano César, juntamente com o meu amigo aqui, professor Eliel. Né, professor? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí todos vocês. Nós estamos fazendo um vídeo aqui. E esse vídeo, professor, nós vamos falar sobre o cronograma de estudo em si. Cronograma. Vou aproveitar a presença do nosso ilustre professor aí para falar com vocês. E eu vou apresentá-lo. O restante eu vou deixar com ele. A gente vai interagindo aqui, mas ele vai apresentando para vocês. Professor Eliel, fica à vontade, meu querido. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, tem até aqui professor de educação infantil, mas é tudo, né? Acaba envolvendo todo mundo, todos os docentes, né? Então, a ideia aqui é apresentar mesmo o cronograma de estudo que geralmente é cobrado em edital. A gente tem aqui, ó, língua portuguesa, redação, conhecimentos gerais, informática básica e os tão temidos conhecimentos pedagógicos e legislação. Mas a gente vai fazer com que eles não sejam temidos. Se vocês observarem aqui, a gente selecionou os conteúdos mais cobrados nos editais vigentes, né? Nos editais mais atuais. Língua portuguesa. A gente tem aí leitura e interpretação de texto. Aí você pode estar se perguntando, ah, o que que dentro de um cursinho ensina a interpretação de texto? Algumas dicas e alguns macetes. Extrapolação, redução. Isso aí. Fonologia, semântica, enfim, os conteúdos mais vigentes dentro da área de língua portuguesa. Essa questão aqui de figura de linguagem é muito importante, que acaba ajudando vocês a entender uma leitura e interpretação de texto adequada. Essa ideia de crase, que às vezes as pessoas falam, eu nunca consigo aprender crase. Tenho certeza que depois você vai dizer que crase não é bicho de sete cabeças, né? Essa ideia da sintaxe também, certo? Redação, algumas dicas bacanas de redação para vocês construírem. Professor Adel, posso traduzir algumas dúvidas que me chegam aí para o senhor ajudar? Para quem não conhece, primeiramente, né, professor, é só falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, o pessoal, a primeira vez que está te vendo, o senhor é... Então, eu sou formado em letras, né, língua portuguesa, respectivas literatura. Tenho também um curso em ciências sociais. Sou especialista em gestão escolar e estou concluindo um mestrado em ciência, educação e tecnologia. Trabalho aí há 11 anos como professor de língua portuguesa e tenho uma experiência de mais ou menos uns 5, 6 anos dentro das disciplinas de núcleo comum de pedagogia. Então, assim, é uma área que eu gosto muito, né, tenho me dado muito bem nessas questões de concurso e eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudá-los a uma compreensão melhor para conseguir fazer uma boa prova. Peguei o professor aqui meio de surpresa, que a gente veio gravar conteúdo mesmo, o pessoal já é direto a ponto, falei, professor, me ajuda a fazer um vídeo que eu ia fazer sozinho. Mas aí eu falei, me ajuda a fazer um vídeo aqui para passar a parte, principalmente a do seu domínio, que é a parte de conhecimentos pedagógicos. E com certeza, língua portuguesa, o professor também é professor há anos de língua portuguesa. Hoje é funcionário bancário, né, professor, senhor? Isso aí, trabalho no Banco do Brasil, tenho 10 anos. Então, pessoal, vamos lá. Mas a minha área é educação, tá, gente? E gosta de concurso público e concurseiro. Pessoal, redação, eu tenho uma pergunta do senhor sobre redação, tá bom? O pessoal me pergunta muito, professor, concurso na área de educação, redação, o que é dissertativa, argumentativa ou mais estudo de caso? O senhor pode esclarecer isso para nós? Então, a gente tem alguns casos que aparecem estudos de caso, mas é uma questão mais dissertativa mesmo, né? Essa questão da dissertação, ela é muito interessante porque a banca quer saber qual é a noção e o grau de sugestões e opinião que o professor tem acerca da educação. Então, assim, a gente tem estudo de casos e também dissertação. Independente disso, se for estudo de caso ou dissertação, de qualquer forma o professor vai ter que emitir a opinião dele. Então, por isso que é interessante ele conhecer todos os conteúdos pedagógicos para ele conseguir fazer ou um estudo de caso ou uma redação. Que legal, professor. Estou fazendo quase uma entrevista aqui conduzindo, né, professor? Professor, sobre conhecimentos gerais, vou aproveitar aí que o senhor está com conteúdo aí na agulha, né? Colocar aí a lei orgânica. A gente colocou a lei orgânica do município dentro de conhecimentos gerais. A lei orgânica é somente leitura mesmo e entender. Não tem muito mistério, né, professor? É isso aí. E a questão política, economia, geografia de linhares é a mesma coisa, né? Leitura. A dica que eu dou em relação a atualidades e esses tópicos relevantes é a questão da leitura. Claro que a gente vai ter, né, nós vamos produzir algumas aulas em relação a isso, mas a partir de agora, a pessoa que quer se dar bem em relação a conhecimentos gerais, ele tem que começar a colocar a principal tela, algum site, o UOL, G1, começar a assistir jornal. Não tem jeito. O professor, às vezes, chega em casa, é cansado, não quer ver, mas não tem como. Atualidades, você tem aí crise na Venezuela, a questão da crise migratória. Isso a gente só consegue descobrir, saber. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Enfim, são tópicos que você tem que estar antenado. E a gente vai ajudar vocês nesse sentido, mas vocês também precisam estar antenado e de olho aí nas notícias atuais. Eu quero falar com vocês o seguinte, eu quero deixar uma deixa aqui, deixar isso bem claro. Por exemplo, no Rio Grande do município, geralmente, todo concurso de prefeitura cobra e a parte de geografia, sociedade, cultura, história, local, isso daí não muda. Dá para você estudar, principalmente, geografia física. Agora, quando você parte para atualidades, você pode aguardar um pouquinho mais, porque nós estamos gravando esse vídeo no dia 1º de agosto, que na abertura do edital, a atualidade de hoje talvez já ficou atrasada um pouquinho. É isso aí. Então, pode focar um pouco mais na frente. O importante é a gente bater os conteúdos principais agora, professor. Exatamente. Já tem 80% do edital já estudado, mas quando abrir o edital só fica os ajustes, né? Isso aí. E também a questão, bem lembrado, que aí eles vão colocar a partir da data de publicação do edital. Então, depois que o edital é publicado, o que mudou não vai entrar na prova. Então, vocês têm que lembrar que o edital é publicado 15 de agosto. Então, as atualidades vão até o dia 15 de agosto. Vamos ficar atentos a isso. A gente colocou aqui, se vocês observarem, sociedade, educação, segurança, tecnologia, relações internacionais. Essa ideia de desenvolvimento sustentável está sendo muito cobrada. Então, tem que ficar antenado. Informática básica. Informática básica, né? Nós vamos ter aqui a professora Mirella, tá, gente? A professora Mirella dá aula pra gente. A professora é excelente. A única dica que eu vou dar pras pessoas, professor, que eu falo sempre, se você, de fato, nunca na sua vida fez um cursinho nem que básico de informática, faça. Porque, por exemplo, a professora vai resolver questões de concurso de informática. Você não sabe nem ligar um computador, meu filho, não tem como fazer milagre. Então, ela não vai dar um curso de informática pra vocês, ensinar o que tem um duplo clique, o que é segurar e arrastar. Não tem como. Então, a dica que a gente dá é o seguinte, nós vamos bater questões de concurso. O foco do curso, entendeu, né, professor? O senhor tá aplicando o curso lá de João Leiva pra gente, né? Sim, sim. O foco tá resolver questões de concurso, que é o que dá resultado, é a prática. Então, por favor, é isso daí. Mas o que mais cai geralmente de informática é sistema operacional mesmo, né? Que é o Windows, que é o que a gente mais usa. Tem alguns concursos que cobram o Linux, tá? Conceitos básicos, utilização dos aplicativos principais, né? Edição de texto, que geralmente é o Word ou o LibreOffice, não lembro bem o nome lá do Linux. Enfim, mas aí vai ficar com a professora Mirella e com certeza vocês vão estudar com qualidade isso daí. Agora a sua parte, professor. Pois é, conhecimentos pedagógicos. Então, pessoal, dentro de conhecimentos pedagógicos, a gente selecionou aqui, né, os temas educacionais pedagógicos. A gente colocou assim, a ideia do construção do conhecimento, né? Eu só vou adiantar aqui, ó. A gente tem aqui a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela veio apresentando algumas ideias, né? Algumas alterações no contexto educacional. E aí a gente vai observar que tudo vai girar em torno dela, né? Na BNCC. E provavelmente, né, a gente tem feito muita formação no município de Linhares. Qualquer município, ele tem antenado muito isso em relação à BNCC. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conversa mesmo em relação a isso. Se vocês observarem, a gente tem a didática, o processo de ensino e aprendizagem. Tudo muito atual. A questão da gestão escolar. A gente tem aqui o PPP, que as escolas estão construindo, né? Reconstruindo, né? Que é uma questão de legislação também. Essa ideia dos temas contemporâneos. Bullying, violência. Tudo voltado em relação às competências da BNCC mesmo. Qualquer coisa que a gente estudar, né? Que nós formos analisar aqui. Vai estar baseado nas competências que a BNCC vem apresentando. A gente tem lá competência socioemocional. A gente vai entrar aqui nos temas contemporâneos. Se a gente for pensar nas competências cognitivas. A gente vai entrar em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, dentro das tendências pedagógicas. Eu estava até conversando anteriormente aqui. O professor, ele precisa compreender essas tendências pedagógicas. Essa questão do multiculturalismo. Ela vai se encaixar aqui dentro das teorias do currículo. Tem aqui embaixo a teoria curriculares. Então, assim, está um conteúdo bem legal. A gente selecionou, assim, o melhor do melhor para vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir se dar muito bem estudando sobre conhecimento pedagógico. De uma maneira bem didática, bem dinâmica. E, assim, nada muito da teoria. A gente vai focar muito em relação a alguns contextos. As principais palavras que as bancas costumam cobrar. O professor seleciona muito a questão de questões, em relação às questões. É interessante a gente analisar as questões porque as palavras, elas não mudam. A maioria das bancas, elas usam o mesmo contexto, as mesmas ideias. E o que a gente vai fazer é isso. A gente coloca aqui a educação infantil, cuidar. Lembrando que a gente volta aqui na base. A gente tem a diferença entre o cuidar e o educar, que hoje são indissociáveis. As concepções dentro da educação infantil. A alfabetização, que agora a base trouxe para a educação infantil. As tecnologias educacionais. Hoje a gente fala muito em metodologias ativas. Nós vamos trabalhar sobre isso. A questão das mídias. O professor mediando o conhecimento. As principais legislações voltadas para a educação, a LDB, as DCNs. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A questão do Fundeb. Provavelmente, eu não sei se aqui em Linhares tem o PRODER, também. A gente vai trabalhar o PDDE. Então, assim, a gente vai trazer para vocês algo importante para vocês fazerem uma prova boa. Prova top. E nós vamos, claro, focar, igual ele falou, na resolução de muitas questões de concurso. E antes aqui de finalizar, aproveitar que o professor está comigo. Eu só quero dar uma dica para vocês que quando a gente for usar o cronograma de estudo, vou falar com eles agora, que é importante você saber. Por exemplo, língua portuguesa. Você colocou como na segunda-feira no seu primeiro horário língua portuguesa. Se você for e estudou interpretação de texto, você vai lá e vai dar um risco. Pronto, riscou. Se o único risco, imagine que eu dê um risco aqui, porque eu não estou no aplicativo certo aqui para riscar. Mas se eu der o único risco e esse único risco significar que eu estudei, beleza. Quando eu faço questão, eu vou lá com o marcatexto que passa. Então, eu crio uma sigla de estudo, que eu sei quando eu bati todo o conteúdo. Se você olhar quantos tópicos tem de língua portuguesa, quantos tópicos tem geral, vamos colocar que tenha 100 tópicos. Quando abrir o edital, esses 100 tópicos do edital, talvez dentro desse curso, que é o pré-magistério, é um curso que a gente está antecipando as matérias que sempre são cobradas, você vai ter estudado pelo menos 70, 80 tópicos. Então, você vai estar na frente de todo mundo. Isso é importante sair à frente. É importante você não ficar esperando somente a abertura do edital. Então, eu estudei português, beleza. Imaginemos que nós estudamos lei orgânica. Vai lá, risca a lei orgânica. Pelo menos, anota o artigo. Coloca aí 22. 22 é sua sigla. Estudei até o 22. Ah, estudei agora até o 34. Anota o 34 na frente. Cria sua sigla para saber o tanto da lei que você estudou. Informática, mesma coisa. Estudei. Hoje, sistema operacional. Risca ele. Ah, conhecimentos pedagógicos. Estudei psicologia, genética, aspecto psicológico da educação. Aí, eu estudei esses tópicos aqui. Show. Fala, riscai eles. O que é importante você saber que você tem que riscar? Eu falo sempre com os alunos, professor. Tá aqui o material. Tá vendo isso daqui, pessoal? Isso daqui, eu entreguei para os meus alunos o treinamento que eu apliquei. E eu peço a eles que eles destaquem isso e fixem isso no cantinho de estudo dele. Prega na parede. Eu falo que isso fechado, isso é igual a Bíblia. A Bíblia fechada é um livro, como qualquer outro. É aberto. Tem poder de transformar vidas, né? Para quem é cristão. Então, para quem acredita nisso, o material fechado também é só uma apostila. Agora, quando você abre o conhecimento, ele entra na sua vida e muda. Então, quando você abre isso daqui e você vê diante dos seus olhos, automaticamente, quando você passar diante dele, eu falo colado na porta do seu guarda-roupa, o material vai falar com você e vem me estudar. Está chegando o dia da prova, né, professor? Isso aí. Ele cobra de você. Quando você coloca o seu cronograma e começa a anotar nele, eu vou dar uma ideia de como vocês podem fazer isso. Está bem simples aqui, bem fácil de fazer, mas bem prático. Porque eu falo que se a gente fosse ensinar coisas difíceis, ninguém aprendia, né? Nem eu. Então, o que acontece? Então, é prático, mas são coisas práticas que resolvem a vida de vocês. Aí, professor, é importante que vocês imprimam. Eu vou deixar esse conteúdo no link do vídeo. Vocês vão gostar. Cliquem lá. Não, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link do meu WhatsApp pessoal. Vocês vão clicar nesse link e vão mandar... É só clicar no botãozinho verde lá de enviar uma mensagenzinha. Quero receber os conteúdos do concurso de linhares que eu envio para vocês. Esse materialzinho para vocês aí poder baixar, imprimir, colar no gatinho de estudo, se organizar para estudar certo, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Isso aí. O nosso diferencial é aquela aprendizagem efetiva, é a aprendizagem que fica. Não é algo que vocês vão ouvir e vai simplesmente fazer o concurso. A ideia aqui é que fique mesmo essa aprendizagem, né? Por isso que tem que estudar sempre. Vamos lá, professor. Deixa eu pegar aqui o... Isso, o cronogramazinho que eu falei para vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto, pessoal. Está vendo? Nesse material que vocês... É só poder salvar meu WhatsApp e pedir que eu envie para vocês. Olha que legal. Aqui eu tenho os dias da semana, tenho os horários. Eu não sei vocês. Eu sou um pouco tarado para estudar. Como assim? Eu, por exemplo, eu costumo levantar 3, 4 horas da manhã, quando estou em ritmo de estudo. Eu gosto de estudar de madrugada. Mas eu gosto de dormir cedo, acordar bem cedo com a cabeça vazia para estudar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Imagina que você resolve estudar 4 horas da manhã. Mas pode ser 10 horas da noite, pode ser a tarde. Isso é o horário que você conhece a ver. O segundo horário, que geralmente é recomendado trocar a matéria, 5 horas e o terceiro horário. Imagina que você só tenha 3 horas de estudo, porque de 6 a 7, 7 horas você tem que trabalhar. Enfim. Isso aqui, gente, que está em branco, você vai preencher com o seu tempo. Com o seu tempo. Vou trocar a cor da caneta aqui. Perfeito. Então, na segunda-feira, você vai escrever o nome da disciplina. Você não vai notar o nome da matéria aqui, que nem cabe. Você vai colocar segunda-feira, eu começo com português. 5 horas da manhã, eu vou para conhecimentos pedagógicos. Vou abreviar aqui, tá? A gente está escrevendo aqui, está um pouquinho torto, mas dá para entender. E, sei lá, 6 horas, digamos que eu queira estudar informática. Pronto, para adiantar um pouquinho. Depois, na terça-feira, você pode começar, sei lá, com conhecimentos pedagógicos. Você pode ir lá para a sua parte de português. Quem sabe você já queira produzir uma redação, já assistiu conteúdos de redação. Show. Depois, na quarta-feira, a mesma coisa, meus queridos. Vocês vão distribuindo português, conhecimentos pedagógicos, tá? Pedagógicos, e depois, se quiser fazer outra informaticazinha, e assim vai. Lembrando que o que vocês vão fazer? Vão lá naquele conteúdo, né? Programático escrito, e vão ticar. Vão riscar lá. Ah, eu estudei isso. Vai lá e risca aí. Estudei isso. Ah, eu estudei isso agora. Vai lá e risca. Por que isso é importante? Porque você vai vendo o quanto você está evoluindo. Você vai ter uma ideia. E isso traz um comando, professor, eu acho muito interessante. Isso vai na mente da pessoa e fala com ela assim, olha, você está ficando inteligente, hein? Exatamente. Você está ficando bom. Ou você vai gabaritar a prova. É isso aí. Isso traz uma coisa que eu falo com meus alunos, chamado segurança na hora de fazer a prova. É o seu corpo saber que você evoluiu aquele tanto. Porque não adianta você, às vezes, estudar, só ir consumindo conteúdo, abrindo, lendo. Você não sabe o quanto que você está preparado. Quando você vê esse conteúdo programático todo riscado, todo ticado, todo feito, todo rabiscado, a postila toda rasurada, você vai para a prova e segura que você está indo para gabaritar a prova. O interessante desse cronograma de estudo é que cada um tem o seu ritmo. Cada um faz o seu ritmo, né? E quando você faz esse cronograma de estudo e tem um acompanhamento do seu conhecimento, do seu grau de conhecimento, você vai para a prova com mais segurança. Porque, assim, eu já tenho bastante tempo em relação a dando aula para cursinho. Muitas vezes meus alunos falam, ah, mas na hora da prova dá um branco, lá na hora da prova eu fico nervoso, não sei o que eu falo. A questão do nervosismo, muitas vezes, se dá quando você acredita que não tem segurança. Muitas vezes você acredita que não sabe. Quando, na verdade, você terminou a prova, saiu lá da escola onde você vai fazer, chega em casa, senta e vai olhar e começa aquele grau de arrependimento. Eu sabia isso, eu sabia isso. Por quê? Porque muitas vezes é o controle. E aí a gente vai trabalhar dicas exatamente, até para a questão de se controlar, né? Vou usar aqui, pessoal, vou desenhar uma pastinha aqui como se fosse aquelas pastinhas do computador. O Soliel foi uma coisa muito interessante. A gente dá muitas dicas para os alunos. Imagina os diretórios aqui, as pastinhas de arquivo, está aparecendo um envelope. Tudo bem. Tudo na vida tem que ter a organização no lugar certo. Por exemplo, se você está estudando português, essas são as partes do português. Quando você estuda semântica, quando você estuda fonologia, quando você estuda ali a parte de classe, de palavra, o que acontece com as pessoas? Elas misturam tudo, embaralham. Aí quando ele precisa ir lá buscar o que é uma conotação, ele não sabe onde está guardado. Isso aí. Aí vira confusão. O nosso cérebro, ele é feito, professor, para guardar as coisas de maneira organizada. Eu faço sempre um exemplo com meus alunos. Eu falo quando estou em treinamento de memorização, que eu tenho um curso bem legal, professor. É o que acontece, eu falo com o exigente, como que eu peço uma chave de fenda emprestada à pessoa que a casa dela é uma bagunça, ela não vai achar. Não sabe. Agora a pessoa que sabe que se ela entrar dentro da casa dela, entrar dentro da cozinha, entrar dentro da dispensa, ter uma caixinha de ferramenta que fica na segunda partilha da estante, em menos de 30 segundos ela está com a chave na minha mão. Então às vezes acontece isso no estudo, falta de organização. Aqui, professor, o nosso foco, o que a gente tem feito, nós que somos professores de cursinho, é organizar as informações, cada um no seu lugar, na sua cabeça, para que você entenda. E eu pego aquela zona de desenvolvimento proximal, que ele sabe, o professor sabe o que é isso, tá? Aprendizagem significativa de Ausubo, e a gente vai entender que isso aí, tudo que ele falou, já foi... A gente tem que entender enquanto professor isso aí, porque a gente passa para o nosso aluno, e muitas vezes a gente não faz, né? A gente quer que o aluno tenha competência e a gente não tem. Então a gente vai trabalhar exatamente isso. O professor reflexivo, o professor pesquisador, eu tenho certeza que... Vão gostar, né? Vão, vão sim. Pessoal, fazendo um apelo, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, clique, certo? No link aí, para poder fazer parte da minha lista de transmissão, certo? Ative o sininho para receber as notificações. Eu vou deixar prometido aqui, eu peguei o professor Leandro, não gosto de prometer antes de conversar não, mas o professor Leandro agora vai se virar e vai cumprir comigo. Leandro, vamos fazer um vídeo falando para as pessoas como fazer prova, o tempo de cada questão, como olhar para saber fazer prova, que as pessoas têm dificuldade, né? Eu falo com meus alunos muito, conversar com o verbo, né? Meus alunos falam, mas ele não conversa comigo, não. Se você conversar com o verbo, né? Selecionar, arriscar, você tem lá o comando da questão, né? Os descritores que a gente vai entender. A gente vai compreender que existem os descritores e os distratores, né? Então, a banca, ela trabalha exatamente isso. Ela não sai fazendo as alternativas de modo que a pessoa seja óbvia para ela responder. Então, ela vai fazer os descritores e os distratores. Esses distratores, eles são criados, eles são construídos de modo que a pessoa leve a responder. Então, assim, essa ideia de compreender cada questão, as palavras-chave, igual você já tinha dito, né? A extrapolação, né? A questão do julgamento é interessante para a gente compreender. Então, a gente faz sim o vídeo. O que é o mais importante, né, professor Léo? Às vezes, do que o próprio conhecimento do conteúdo, de saber o conteúdo, é saber fazer prova. Não adianta saber o conteúdo e não saber fazer prova. Então, nós vamos gravar um próximo vídeo aí. Acompanhe, se inscreva no canal, ative o sininho e que nós vamos estar juntos aí. Professor, muito obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Quero ver todo mundo lá. Quero conhecer os professores de linhares que eu não conheço. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.